Olá, Secrets! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago aqui a Gui, que é a minha prima. Ela hoje veio aqui ao canal porque eu vou transformá-la em mim. Não sei muito bem como é que vamos fazer isto, mas vamos tentar. E eu achei que esta ideia seria fixe porque nós, desde pequeninas, que convivemos 24x7, nós, quando éramos miúdas, cometemos um mês e um dia de diferença, eu faço a 22 de Dezembro e a Gui faz a 23 de Janeiro. E éramos muito parecidas. Muito, muito parecidas mesmo. As pessoas diziam que nós éramos gêmeas. E então eu pensei, Gui, vem aqui ao canal que eu quero gravar um vídeo contigo a tentar replicar e fazer a minha maquilhagem, o meu penteado e a minha roupa também. Vamos ver como é que vai sair, se ficámos assim tão diferentes ou não. Sim, depois vocês têm que dar a vossa opinião. E se gostaram desta ideia, deixem um gosto aqui em baixo. E subscrevam ao canal se ainda não o fizeram. E agora sim, bora lá então começar com a transformação da Gui. Bora, vamos ver o meu negócio. Eu já tomo a maquilhada, é este look que vamos fazer. E vamos aproveitar para falar um bocadinho de nós também, não é? Entretanto, eu também não percebo nada de maquilhagem. Faço-se mesmo um simples. Não, tu percebes até baixando de maquilhagem. Percebo. Até tu já pôs pessoas falsas, já pôs quanto isso é difícil. Pôs só por causa de ti. Oh, mas os tons da base nunca acerto. Uma das coisas que eu te quero perguntar é, qual é que é a melhor memória que tens? Nós somos assim mais miúdas e é aquela memória que te faz sempre rir cada vez que falas sobre ela. A maior memória que eu tenho com a minha prima foi estar aqui numa festa de anos com ela. E éramos pequeninas, devíamos ter por aí uns dois, quase três anos. Mas a festa era minha? Sim. Ou era da Cota? Não sei. Isso já não lembro. E então eu disse que queria ir à casa de banho. Ai, meu Deus, vai Cota. E então pronto, ainda era aquela fase que eu não conseguia limpar o rabinho sozinha. Então disse assim à minha prima, Inês, podes ir lá dizer à minha mãe para vir aqui ter comigo? E a minha prima virou-se assim, Gui, queres que a prima te limpe o rabinho? Oh, posso? Sim, para o sério. Oh, essa foi a maior. Que vergonha. E que ficou na cabeça de toda a gente. Não foi só na nossa. Yeah, eu acho que é daquelas maiores mais engraçadas que nós temos e que toda a gente celebra sempre. Qual é que achas que houve fase em que nós estávamos mais diferentes a nível de estilo? Porque nós sempre fomos muito parecidas, mas eu acho que houve fase em que nós mudámos bué o nosso estilo. E estás a fazer com que eu revele isso aqui na pesagem? Ai, tive aquela fase estúpida do sétimo para o oitavo ano, que pronto, também teve influência com as pessoas que eu conhecia. Foi aquela fase pseudo-xunga. Tu eras pseudo-xunga e eu era pseudo-emo, lembras-te? Pois era. Foi assim um bocado... Foi assim uma... Uma fase um bocado complicada. Nem era bonito te revelar. Quando é que tu começaste a gostar mais de maquilhar? Olha, eu acho que foi um bocadinho contigo, sinceramente. Foi quando tu começaste a fazer os vídeos. Logo desde o início do canal? Sim, sim, logo desde o início do canal. Começaste a achar mais piada ao maquilhar? Sim. Ia procurar mais. Mas acho que foi mais nessa fase, porque eu nunca me maquilhava. Era só me tinha um bocado de base e pronto. Depois, quando começaste a fazer os vídeos e isso. Pois é, apostar na falsa, eliminar toda hora, hoje em dia. Agora sim, é tudo. Já agora, revela-nos, qual é que é as tuas youtubers favoritas, as que mais segues? Eu acho que só sigo uma. Quem? Estou. Ah, sei o livro, não sei que não é de ninguém. Não, não, eu sigo, eu sigo. Sigo a Inês Mocho. Gosto muito também da Rapariga dos Saltos. A Glória, sim. Sim. Mais... Ah, a Frederica, a Vanessa Martins. Qual é que é a coisa que tu mais gostas a nível de maquilhar? Olha, eu acho que com um bom rímel faz logo diferença. Aparecer-te agora, subitamente. Tu só ver, tipo, a camarada se dá ou não. Agora vou contornar o teu rosto, mas não vou contornar tanto, porque tu tens o rosto mais oval do que o meu. Então eu vou só comendo um bocadinho. E aí, eu tenho o meu rosto mais comprido que o teu. É, é isso, tu tens o rosto mais comprido. E o meu mais redondinho e mais curto. Máquilhagem já está concluída, vou agora pentear aqui para fazer também um puxinho como eu tenho. E vamos pôr uma roupa que seja semelhante ou quase igual. E já voltamos então para mostrar como é que ficámos. O resultado final. Exato. E agora, sem mais demoras, com vocês, Inês Rochinha 2.0. O que é que vocês acham? Estamos parecidas? Não estamos? Passávamos por gêmeas? Gêmeas faltas? Talvez. Temos algumas parecências. Não tantas quando éramos crianças. O que é que acham? O que é que vocês acham? Estamos parecidas? Não estamos? Assim, a nível de acessórios e coisas, tentámos ficar mais parecidas possíveis. Acho que estamos parecidas. A maquilhagem também. A maquilhagem está exatamente igual. O que muda é a feição. E eu mesmo assim, no teu contorno, fui mais moderada porque tu tens o rosto mais fininho. Mas acho que até estamos a ver se são parecidas. Acho que até passávamos por manas. Sim. Achas que sim? Acho que sim. E pronto, meus amores, esta foi a nossa transformação de hoje. Espero que muitos de vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido divertido de assistir. Não se esqueçam, obviamente, de subscrever ao canal se ainda não fizeram e deixar um grande gosto neste vídeo se querem ver mais vezes a guia aqui no canal. E se quiserem que nós façamos também mais desafios juntas, acho que seria fixe. Sim. Se eles gostarem, a gente continua. Já. E se queres receber todas as notificações dos vídeos da Inês Rochinha, ativa o sininho. Sim. Tu já tiveste o sininho, certo? Eu já. Eu já tenho o sininho. Não foi difícil, foi não. Não, não. Foi só a tocar lá no sininho. E por isso é tudo, meus amores. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com os nossos bloopers. Por isso não se vão já ir embora. E até ao próximo vídeo. Adeus. Tchau. 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 Desde já se gostaste da ideia... De... Depois depois podes cortar e não sei o que, não é? Posso, filha? Claro, isto não é tudo uma vez. E como é que fazemos? Que pode é que fazemos? Fazemos assim, olhar uma para a outra ou assim? Ok, mas devo-te sorrir ou o quê? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.